Seguindo com o nosso Cidade Alerta, informação exclusiva acaba de chegar. Você vai ver só aqui, ó. Seguinte, é o nosso compromisso com você com a informação. A polícia trabalhando, você acompanhando no nosso Cidade Alerta. Lembram do caso do seu Hamilton? Seu Hamilton é levado para uma casa na área central de Londrina. Fazem uma emboscada para ele. Lá, ele é morto com uma facada no pescoço, colocado dentro de uma geladeira. Cinco pessoas, pelo menos no dia, foram levadas para a delegacia. Entre elas, o que disse ser o assassino e também até menores de idade. Pedro Marconi chegando com informação nova e está direto da delegacia para trazer mais detalhes. Porque nesse momento é preso o verdadeiro autor do crime. O detalhe é exclusivo. Você acompanha só aqui a informação, Pedro. Buganza foi trazido agora há pouco aqui para o centro de triagem de Londrina, que fica na Avenida 10 de dezembro, mais um suspeito de envolvimento na morte, que foi o latrocínio, contra o seu Hamilton Melo, de 70 anos. Esse homem, ele foi detido no conjunto Aquiles Stengel, na zona norte de Londrina. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária, ou seja, aquela prisão pelo prazo de aproximadamente 30 dias. Esse mandado foi pedido pela polícia civil, e essa prisão, ela foi cumprida, então, pelo trabalho do setor operacional da 10ª Subdivisão Policial, a partir do avanço da investigação do delegado doutor Rafael, junto com os investigadores que têm se dedicado já há uma semana, nesse caso, dia e noite. E a principal revelação, Buganza, esse homem que foi detido agora há pouco na zona norte, ele seria o verdadeiro responsável pela morte do seu Hamilton. Seria ele que teria dado a facada no pescoço contra esse idoso, que morreu na hora e depois teve o corpo colocado em uma geladeira, nos fundos de uma casa, na rua Hermelindo Leão, na área central de Londrina. A polícia civil chegou, até essa informação importantíssima, na investigação, com o depoimento de pelo menos três dos envolvidos. Eles falaram a mesma situação que ele teria sido o autor da facada, e também provas conseguidas a partir da análise dos dados dos celulares apreendidos dos envolvidos. Esse homem, que seria então o autor da facada, ele receberia um bom valor, um valor alto, desviado da conta do seu Hamilton, Buganza. Então, hoje nós temos quatro pessoas presas por conta dessa história, desse crime bárbaro que chocou Londrina e também a região. Nós temos uma mulher e agora, então, três homens. Ele é a quarta pessoa presa, agora há pouco, pela polícia civil. E nós temos ainda duas adolescentes de 16 anos apreendidas. E nós seguimos acompanhando essa história, história que tem bastante repercussão, até porque esse tipo de crime é muito difícil de acontecer aqui em Londrina, o latrocínio. O último tinha sido em 2022. Por isso, demanda, e tem acontecido isso, esse trabalho reforçado do setor operacional da polícia civil aqui de Londrina. Buganza. A polícia civil fazendo esse trabalho, detalhe importante do Pedro Marconi. E, ô Pedro, só reforçando a informação, porque muita gente não acompanhou. No dia em que tudo isso acontece, né, as pessoas são presas, no dia seguinte, um dos que é preso ali, ele chega a prestar depoimento, falando que ele é o autor do crime. Mas a polícia estava em cima, estava investigando. E descobre que, na verdade, ele não era autor coisa nenhuma. Ele estava se passando pelo autor. Um baita de um trabalho de investigação, Pedro. Com certeza, Buganza, é dia e noite para conseguir avançar em histórias como essas, que são complexas. Quando acontece esse tipo de situação, todos os envolvidos são ouvidos àqueles que querem falar, já que a pessoa não é obrigada a produzir prova contra si mesma. Só que a polícia não fica só no depoimento do preso. Vai em busca de outras informações, outras provas que confirmam ou descartam o que a pessoa detida relata. Nesse caso específico, um rapaz, ele se apresentou como sendo o autor da facada. Só que a polícia não acreditou nessa fala e junto com os outros elementos que foram aparecendo, a decupagem ali das informações dos celulares apreendidos, se chegou até esse outro homem. E aí são provas robustas, tanto é que a justiça concedeu o mandado de prisão temporária. Porque nesse tipo de situação, a justiça também não é obrigada a dar o mandado, se ela não vê prova suficiente, a necessidade da detenção. E nesse caso, a justiça concordou com o que foi apontado pela polícia civil. Esse homem, então, foi trazido agora há pouco aqui para o centro de triagem, onde nós estamos aqui ao lado e deverá ser encaminhado nos próximos dias para penitenciar estadual de Londrina ou a 1 ou a PEL 3. Buganza. Certo, a imagem é mais uma vez para você. A polícia trabalhando, movimentando a cidade de Londrina, você acompanhando a reportagem exclusiva aqui no nosso Cidade Alerta. Você vendo sempre antes aqui, Pedro. Obrigado mais uma vez a você. Obrigado ao nosso repórter cinematográfico, Leandro Piva, que nesse momento traz os detalhes da imagem e também apura as informações junto com o Pedro. Obrigado mais uma vez pelo trabalho.